Música Gente, eu só não entendi o que é que deu na Yasmin, né? Ah, Marina, vai ter outro Luol hoje, vamos com a gente? Não, eu vou pra casa. Obrigada pela carona, gente. Boa. Marina, peraí. Você tá calada desde o festival, você tá chateada comigo, é isso? Também. Poxa, Domingos. A embolada que vocês montam ontem à noite não foi legal. E ainda me meteu em confusão. Marina, peraí. Ai, galera, acho que a gente me mandou mal. Eu vou falar com ela. Não, Alex, calma, deixa que eu resolvo isso. Marina! Partiu, né, galera? Vamos lá, vamos lá. Tá melhorzinho agora, Bê? Não, tia. Se eu melhorar, eu morro. Ela é de vergonha. Para de me abanar com esse negócio de jurássico. Não tá vendo que eu tô toda? Daqui a pouco eu lanço em cima de você. Não vai desmaiar de novo, pelo amor de Deus. Como você tá fora de forma, hein, minha querida? Como é que é? Fora de forma? Você me fez andar debaixo de um sol escaldante, só pecando as minhas moringas. Mais de 24 horas e você fala que eu tô fora de forma? Tô desidratada, estrupício. Eu tô me sentindo cheia de energia. Porque você não é desse planeta. Aliás, eu nunca vi uma pessoa com tanta disposição. Eu tô começando a achar a tia linda que você é uma alienígena e pirada das ideias. E mais pirada sou eu, né, que fui cair na sua, fui aceitar a sua ajuda. Mas você tem que reconhecer que no final deu tudo certo. Não, não, você não falou isso, não. Não, 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 não. Eu devo estar com defeito aqui na captação do áudio, né? O que que deu certo, criatura? Como é que você me explica esse mico, esse King Kong cabeludo que eu acabei de pagar no palco, tia? Tirando o desfalecimento, o resto foi supimpa. Ah, não. Definitivamente não dá. Eu desisto. Faz o favor pra mim, volta pra sua casa, eu volto pra mim. Gente, finge que nada disso aconteceu, que foi só um pesadelo. Quer dizer que você não quer mais que eu seja sua empresária? Não! Ô, Paulo, olha, você me desculpa, mas eu não consegui me controlar. Eu fico tentando te proteger desse otário, desse Caio aí, mas... Poxa, por favor, não fica chateada comigo, não, por favor. Quem disse que eu tô chateada? Ué, não tá, não? Peralta, como é que eu vou ficar chateada com a pessoa que só me deu força, que não saia do meu lado nem um minuto. Foi meu amigo de todas as horas. Amigo é? Só? Tá bom, melhor amigo. Só. Quer mais do que isso? Quero. Pra falar a verdade, eu quero muito mais do que isso. Na verdade, Paulinha, o que eu quero de verdade é isso. Marina! Pera aí, Marina, me espera! Ô, Marina, correr fofa nessa areia fofa não é mole não, tá? Domingas eu já falei, a gente conversa amanhã. Tá bom? Tá. E você acha que eu vou conseguir dormir sabendo que você tá chateada comigo? Olha, Marina, eu sei que eu vacilei, que eu embolei tudo, que de boas intenções o inferno tá cheio, mas... Mas, Marina, eu só queria te ajudar, eu juro. Tá bom, tudo bem. Sério, tudo bem. Você foi a melhor amiga que eu fiz aqui nesses últimos tempos. Ai, que bom. Olha, a minha irmã sempre fala que eu tenho essa maniazinha, sabe? De ficar me metendo na vida dos outros. Mas eu juro que não é de propósito, é meu time jornalístico, entende? É verdade. Tá bom, Marina. Agora vamos dormir? Que amanhã o dia tá cheio. O que que é isso? O que foi, Marina? As toalhinhas, Domingos. Tudo que eu ia vender pra Veridiana. Acabaram com tudo. Destruíram tudo, Domingos.